E aí pessoal, beleza? Aqui para falar com vocês é o Julio Games 25, beleza? Estou aqui para fazer unboxing do HD, beleza? Vamos lá então? Comprei o HD lá na Kaboom, beleza galera? Veio bem embalado Ó Cadê aqui galera? Beleza? Barracuda Vamos falar agora Não precisa Então galera, esse aqui foi mais um vídeo de unboxing, beleza? Então foi bem simples mesmo o vídeo de unboxing, faz isso até um pouco eu não faço Então peço desculpa aí pela minha nobice aí para poder fazer o unboxing, beleza? Eu só abri o pacote e instalei no PC e estou usando agora Graças ao HD estou conseguindo ter gravação de vídeo aqui, beleza? Então pessoal, tamo junto, fique com Deus E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí para poder fortalecer E também fazer um tour pelo canal aqui, beleza? Após acabar esse vídeo aqui Na verdade já está acabando, né? Então, acompanha as lives aí, acompanha os vídeos, beleza? Segunda a sexta O segundo horário é às sete da noite, beleza? Quando eu não fazer às sete da noite eu vou fazer às duas da tarde Vocês vão saber o horário certinho na aba comunidade, beleza? E também quando eu for programar alguma live, daí você vai estar lá o horário designado E você ativa a notificação das lives para poder fazer o lembrete, né? Então galera, tamo junto com Deus, até a próxima! Fui!